E aí amigos, aqui que eu falo o Guidenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa sobrevivência aqui no Brains.io para celular Android. E hoje galera estou aqui no mapa Halloween pra estar vendo onde eu posso me proteger e se eu vou dar certo aqui nesse mapa jogando pelo celular. Porque no Two Houses vocês viram que eu consegui me dar muito bem e eu quero ver se nesse daqui eu também quero me dar bem né. Então vamos lá, tentar me proteger aqui com a galera, apesar que a galera está aqui com gravetos, está todo mundo tentando entrar ali. Está uma guerra terrível, é muita gente utilizando a tag ali ó, GD, é GD isso, GD BR, GD tal e eu não consegui entrar, estou chateado. Mas eu vou conseguir entrar eu acho ó, vou conseguir entrar, vamos enturmar aqui ó, vamos enturmar, bora se enturmar aqui ó. Não, por favor, eu também quero. Eu também quero ser amigo de vocês. Fui cuspido pra fora galera, fui cuspido pra fora, fui jogado pra fora e temos um harambe ali, meu Deus do céu galera, o harambe no celular. Nossa senhora, eu não imaginava que a galera ia conseguir já o harambe aqui pelo celular né. Então vamos tentar aqui nos juntar ao harambe, já que o cara é o harambe né mano, vamos tentar se juntar aqui. Parece uma aranha né, nossa foi pego ali, ai não, fui pego também, caramba mano, o cara ali, nossa olha como o harambe fica como um zumbi. Olha que da hora, que legal, olha o cara escondido. Vocês vão fugir pra onde hein, vai fugir pra onde, nossa não estou conseguindo fazer ponto não viu galera. Tô meio mal aqui nessa primeira partida, mas tá bem divertida né, tá bem legal. Ó, vou pegar uma aqui, nossa, é um pouquinho difícil controlar aqui, ainda mais sendo de brado assim, fica mais difícil ainda né. Nossa o harambe tá sendo, ó aí beleza, pegou, o harambe tava sendo de brado aqui. E eu vi que muita gente gostou desse modo aqui pra celular, que ficou feliz aí que agora pode estar jogando né, pelo celular. E primeiramente queria agradecer a todo mundo que apoiou o vídeo, deixando gosteis e também que ficaram felizes aí né, parabéns a galera aí que agora pode jogar. Muito legal isso, ficou feliz em ver que a galera que não podia jogar pelo PC porque não tinha PC, agora pode jogar pelo celular. Mas é aquilo né galera, a gente precisa de mais atualizações aqui pra otimizar porque ele não está otimizado né. E eu não consigo acessar esse local aqui com tanta facilidade como no PC. Eu preciso ser mais empurrado aqui ó, mas eu não tô conseguindo acessar esse local aqui meus amigos. Não estou conseguindo acessar esse local, eu preciso ser empurrado, isso, vai, 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 força. Ah não, 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 apertei errado, não. De tanto ficar girando, girando, eu acabei apertando pra sair né, que aparece ali no caso a setinha que é pra voltar no celular. E eu acabei apertando sem querer por ficar girando assim ó. Ah que droga meu, mas tudo bem, pelo menos a gente não tinha muitos pontos mesmo, a gente já era zumbi, então tava bem feio pro nosso lado, então não faz mal né. Deixa eu ver o que nós temos por aqui ó. Tem 14 sobreviventes, 34 zumbis, é gente pra caramba aí sobrevivente. Será que a gente consegue pegar eles? Olha só, a galera sobreviveu ali, beleza. Vou tentar me acomodar em algum lugar pra sobreviver também, porque desse jeito não dá, a gente tem que ganhar pontos, entendeu? É o nosso objetivo aqui. Apesar que no two houses a gente consegue mais ajuda facilmente né. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Eu vou tentar me acomodar ali onde tem a mesa, porque onde tem a mesa ali é legal pra gente fazer essa proteção. Ainda mais pra quem tem taco de beisebol né. O que eu vou fazer galera? Eu vou tentar entrar ali no cantinho, onde o vampiro entrou ali. Porque entrando ali no canto, mas ele já entrou, então a gente não vai conseguir entrar agora. Mas olha só, a galera tá fazendo a proteção ali, o mais rápido possível. E aqui a galera trabalha rápido demais galera. Nossa, nunca vi tanta organização assim pra estar colocando a mesa ali e pra colocar a poltrona também ó. A galera tá trabalhando muito bem, mas olha só, apareceu um cara ali ó, querendo tirar a nossa proteção. Olha que feio, olha que feio. Só porque ele tem uma arma de batata, ele quer destruir a proteção né. Só que a gente tem que fazer o mais rápido possível pra colocar ali né. Eu tenho que tomar cuidado com essa girada que eu fico dando, porque senão a gente pode sair de novo aqui do server né. Eles que tem taco de beisebol, vou deixar eles trabalhando ali, fechando o local, beleza. Esse vampiro ele precisa sair dali na verdade, ele não pode ficar ali né. Eles estão empurrando a mesa pra fora, não sei se vocês perceberam isso. Eu vou ficar nesse cantinho aqui, só esperando, mas pelo menos agora a gente tá ganhando ponto galera. Esse é o lado bom aqui dessa partida agora. A gente teve bastante azar no primeiro, nossa aconteceu de tudo né. Fui expulso, virei zumbi, não ganhei ponto, saí do server. Nossa, por que o cara tirou batata ali? Nossa senhora, o cara vacilou galera, o cara fez a gente, nossa mano. O cara vacilou feio, credo mano, o cara tirou batata ali, credo. Ainda tá com o mesmo nome que eu ainda, credo, que feio, 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 feio demais, feio demais. Eu li alguns comentários de algumas pessoas falando que esse jogo estressa né, tem vezes que a pessoa fica estressada jogando. E eu não vou negar não, sinceramente tem algumas partidas que as pessoas fazem algumas coisas que realmente estressam né. Mesmo sendo apenas um jogo. Você tenta levar na esportiva, tenta levar assim na boa, mas parece que a pessoa faz assim pra realmente te irritar. Eu até entendo algumas pessoas ficarem irritadas com algumas atitudes aqui que acontecem nesse game né. Porque eu sei muito bem que não acontece uma vez, acontece várias vezes né, se fosse só uma vez tudo bem. Mas parece que a pessoa às vezes quer fazer várias vezes pra atrapalhar ou sei lá, ela não sabe que tá atrapalhando. Então isso é bem estranho né. Vou colocar a mesa aqui, eu acho que ele vai conseguir se proteger dessa forma né. Mesmo a mesa não estando na horizontal. Eu acho que ele consegue se proteger ali. Tá, onde eu posso me proteger aqui agora? Não sei galera, estou perdido. Ih, eu vou me tornar o zumbi. Eu vou me tornar o zumbi e ferrou galera, ferrou. O cara tá tentando fugir ali. O cara tá tentando fugir aqui ó. Ele não queria deixar eu entrar tá galera? Ele não queria deixar eu entrar. Nossa, mas que lag. É, eu acabei virando o zumbi, eu ajudei o carinha, acabei virando o zumbi. Pelo menos eu ajudei um carinha lá. Nossa, olha o tanto de humano ali. Nossa, vamos fazer o Double Kill, Triple Kill, Rapture, Sugar Fridays. E é isso aí mano, conseguimos bastante ponto aqui ó, 1500. Beleza, deixa eu tentar ir pra um outro lugar agora. Vamos ver aqui pra onde a gente pode estar indo pra pegar os humanos. Ó, apesar que tem dois humanos grandes ali. Mas eu acho que eles vão conseguir se proteger, eu não vou conseguir empurrar sozinho né. Tá, aqui dá pra gente tirar essa abóbora. E ficar girando assim ó, a gente consegue tirar essa abóbora daqui. Eu vou mostrar pra vocês que tem como tirar ó. Tá vendo ó, consegui tirar, beleza, 1800 pontos. Ok, o bom que eu mostrei pra vocês que tem uma técnica pra gente estar tirando aquela abóbora. Ela não é 100%. E aqui dá pra entrar também ó, dessa forma assim ó. E pegar muito ponto galera, 3800. Beleza, tá começando a valer agora. Agora sim tá legal galera. Agora sim tá legal, vamos sair daqui agora. Aproveitar que a gente tá no embalo dos pontos. Vamos pegar aqueles dois caras que estavam grandes ali ó. Que agora tem como. Nossa, ferrou. Ferrou galera, pera aí que a gente vai ter que arrumar um modo de passar por aqui ó. Aí beleza, conseguimos. Estamos extremamente rápidos. 1.38, olha só, entraram ali. Entraram ali, beleza. Pegaram os pontos ali. Ok. Eles conseguiram manter uma pontuação grande né. Deixa eu ver, o cachorrinho tá vivo ali ainda? O cachorrinho não estava vivo. Porém, conseguimos bastante ponto nessa partida aqui. Então, a gente vai conseguir aí agora comprar acessórios para estar melhorando ainda mais a nossa proteção. Vamos ver que a gente pode estar comprando aqui, além da pílula. Deixa eu ver, eu posso estar comprando também aqui no caso, o Tato Gun né. Mas eu acho que não compensa eu gastar agora todos os meus pontos apenas nessa arma galera. Eu vou deixar guardado ali. Ficou 1.300. Isso vai ser bom pra gente acumular no caso mais pontos. Já que a gente deu o spawn aqui embaixo, a gente vai levar essa caixa lá pra cima. O GD João já tá colocando aqui, então eu só vou subir. Conseguiram colocar a caixa ali ó, a galera tá entrando. Colocar a caixa do outro lado também. Eu acho que a gente vai sobreviver essa partida também viu galera. Olha só o que tá acontecendo ali ó. Estão dançando ali, é isso? Estão dançando aqui ó, olha só o vampiro entrando também. A galera tem que ser acomodando aqui pro lado ó. Entrando aqui no corredor pra galera entrar. Nossa, que mancada mano, o vampiro ajudou a gente ali viu. Nossa, o cara vai virar o zumbi aqui. Nossa senhora mano, o cara vai virar zumbi. O cara vai virar zumbi, ferrou. Ferrou, tá todo mundo ferrado. Eu não vou conseguir tirar esse cara daqui, ferrou. Vou fazer ele virar zumbi também, só porque ele ficou na minha frente. Nossa senhora galera, o que aconteceu? Foi uma explosão de zumbi ali. A gente deu azar meu. A gente deu azar bem no local que estava muito bom. Eu não vejo a hora de ter atualizações pra otimizar mais isso daqui. Apesar né, que eu acho que deveria atualizar mais do PC antes de lançar o do celular. Mas já lançou pra celular, então tomara que tenha os updates aí. Porque eu vou estar bem ansioso né. Tá bem divertido jogar aqui pelo celular. Você pode jogar deitado, pode jogar sentado esperando em algum lugar que você tem que ficar esperando. Então isso que é o legal né. Porém a gente não vai entrar aqui porque tem poucos zumbis. Eles estão empurrando errado. Tem que empurrar um atrás do outro pra fazer a filinha. Pra dar aquela força né. Olha só, agora sim. Estão fazendo um conjunto legal ali ó. Mas mesmo assim não vai dar certo não. Mesmo assim não vai dar certo galera. Olha só, vamos fazer a giradinha aqui pra ver se a gente consegue bugar um pouquinho mais. Não conseguimos. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. As partidas aí, a gente ficou mais como zumbi, como humano. Mas foi bem divertido jogar aqui mais uma vez com vocês no celular. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Vocês curtiram? Deixaram aquele gostei bem da hora. Hoje teremos 3 vídeos então. Para sua alegria e para não ter tédio. Teremos vídeos agora às 11. Depois às 15. Depois às 19 horas, ok? Até a próxima. Um abraço e... Falou!